Eu tenho informações, eu tenho uma quadrilha, hein? Eu tenho uma quadrilha dominando uma cidade Quem sabe no bagulho aqui sou eu Produção de J.W. é estouro Fé é louco, cachorreira Aposentamos tambores, 4, 5 é pros menores E a 50 na picape, vai na mão do especialista Monitora o ambiente, pois a vida é uma só Põe na ponta dos projetos, todas as nossas conquistas Mando com tensão na frente, pra abrir nossos caminhos Solo nático no clã, nós não estamos sozinhos Os perigos nos estigam, a adrenalina vai no alto Anda piloto de fuga, 3 peritos em assalto Palalá, palalá, pois igual tu nunca viu Se eles manda de pistola, nós devolve de fuzil Palalá, palalá, pois igual tu nunca viu Visitando Santander, a Caixa e o Banco do Brasil Palalá, palalá, escuta o eco da explosão Não esqueça do Bradesco, Itaú e as mansão Palalá, palalá, pois igual tu nunca viu Se eles manda de pistola, nós devolve de fuzil Palalá, 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 palalá É desse jeitinho, Magabu Produção DJ W, é estouro Cê é louco, cachorreira Pá, 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 pá